E como qualquer família, como qualquer pessoa, nós estamos conectados com o que Deus está fazendo no mundo. E essa história é sobre os nossos filhos serem protagonistas na missão. Durante a pandemia, nós tínhamos o desafio de reconectar as crianças e talvez desenvolver uma atividade, desenvolver um Kids Games que conseguisse falar sobre a morte. Mas como conseguir falar sobre a morte com as crianças? Meu filho, na época com 5 anos, estava passando, brincando. Ele parou, porque a reunião era uma live. E aí ele disse Among Us. E era um joguinho que ficou popular na pandemia. Conseguimos, fizemos então o nosso Kids Games Among Us. O Matheus foi o consultor sobre esse assunto. No outro ano, fizemos um Kids Games sobre criação. E outras crianças, junto com o Matheus, deram a ideia de falar sobre Minecraft. E assim, nós estamos envolvendo mais crianças na missão, no propósito de continuar avançando. E aí E aí E aí E aí